A Escola Estadual Moacir de Matos comemorou na tarde deste último sábado 15 anos dedicados à educação. A comemoração foi em grande estilo com apresentações artísticas, homenagens e também música e dança. Foi uma tarde especial para os alunos e funcionários da Escola Moacir de Matos. As homenagens foram muitas, as danças eram sincronizadas, as músicas bem ensaiadas. Tudo para homenagear os 15 anos da escola. Dentre as apresentações, alunos escolheram palavras que lembraram a história da instituição e formaram um grande coração, com direito a aplausos. A diretora Edna, professores e demais funcionários assistiram tudo de pertinho. Dentre as homenagens, a entrega de flores, há aquelas que fizeram e fazem parte da história da escola. Como Dona Heloísa, por exemplo, que foi diretora no ano de 2000. Hoje ela também veio como inspetora, representando a Superintendência Regional de Ensino. Mas até hoje a educadora guarda com orgulho as lembranças do período em que administrou a escola. De 2000 para cá, transcorreram 11 anos, eu vejo o crescimento da escola. Essa parceria que existe hoje entre a escola, a comunidade, os pais e mesmo a política educacional da Secretaria do Estado da Educação, fazem com que a gente possa perceber um crescimento muito grande. Desejo tudo de bom e muito sucesso para essa escola. Edna está na direção desde 2004. Para ela, a comemoração de 15 anos, que significa progresso rápido e faz desejos de que a evolução do ensino na escola continue. A expectativa é que nossos alunos continuem saindo daqui e se sentindo vitoriosos no mundo lá fora. Neste espaço do pátio, um cantinho especial. Os alunos também montaram outra forma de homenagem. Os trabalhos produzidos em sala de aula contam como tudo começou na escola Moacir de Matos. Letícia também participou. Ela criou um desenho que conta qual a importância de mais este aniversário. Desde quando eu estou aqui, eu aprendi muitas coisas novas, em que nenhuma outra escola eu tinha aprendido. Então eu gosto muito de estudar aqui. Eu desejo muita felicidade que a escola continue assim com os professores maravilhosos que são. Para quem já passou por aqui e sabe bem do que Letícia está falando, Rafael estudou todo o ensino fundamental e médio nesta escola. Hoje ele faz faculdade de matemática e afirma que apesar das dificuldades do vestibular, a bagagem de estudos que adquiriu nesta escola fez toda a diferença na hora de garantir uma vaga no ensino superior. Eu acho que foi muito importante para mim conseguir passar no vestibular o apoio que eu tive aqui. Eu acho que aqui é um ambiente muito agradável para você crescer e se desenvolver. Depois das homenagens, é hora dos parabéns. Alegres, os alunos comemoram o aniversário de uma escola que acaba de entrar na juventude, com o mesmo entusiasmo e vontade de evoluir de quem acabou de sair de uma infância cheia de bons frutos. Eu espero que essa escola continue sendo uma escola referência, porque nós temos uma direção gabaritada, pessoas responsáveis, e atende plenamente a comunidade. A comunidade está satisfeita com o nosso trabalho. E isso é gratificante. É um trabalho realizado. A mensagem é que encontre nesta escola um motivo a mais para ser feliz. E aí